É porque a menstruação é um tabu na sociedade, né? Você falar do seu sangue, existem meninas e... Eu tirei uns prints aqui depois pra falar a sua... Você já plantaram a lua de vocês? Plantaram a lua? Hã? Plantaram a lua. Tem gente que... Eu já cheguei a fazer isso, mas depois de preguiça eu já parei. Eu já peguei. Você pega uma garrafa com água, coloca o sangue que você colhe dentro e deixa todo o período e depois você rega as suas plantas. Ou na panelinha. Gente, tô passada. E é real, isso daí é real que as plantas florescem, é adubo real. É que o nosso sangue ele gera vida, né gente? O que é o nosso sangue? O sangue é vida, né? O nosso sangue ele é o nosso óvulo que pode ser fecundado, que pode gerar uma criança que ele não é fecundado e ele se descola e ele vai descer em forma de sangue, né? Então o nosso sangue ele é cheio de nutrientes. Porque se esse óvulo que virou sangue fosse fecundado, ele era uma placenta, né? Ia se tornar uma criança. Sim, sim. Não a placenta, amiga. Sim. Então a gente... A gente... Todo mundo entendeu, né? É que a área da medicina é da Marisa, a área não é muito minha. Mas enfim, vai gerar ali o seu filho, né? Então esse óvulo ele tá carregado de nutrientes e a partir do momento que você junta o seu sangue e que você despeja isso na terra, isso é um processo de cura também, né? Na lua cheia então o efeito é... Gente, eu nunca ouvi falar disso. Mas vocês já fizeram isso? Eu já fiz real, eu não fiz mais de preguiça mesmo. É, eu não faço mais porque eu não consigo mais ter muita paciência de juntar. Não, gente, a pessoa pega... É porque é um processo espiritual também, né? Assim, muito individual daquilo que você tá sentindo. Por exemplo, eu já escutei histórias de mulheres que se curaram de não ter filhos, porque começou a plantar a lua, porque devolve, né? Pra natureza. Então assim, são processos... É uma área mais mística. É místico, é individual. Pra quem acredita. O plantar a lua, ele é individual. E não cabe a gente dizer se é verdade ou não. A pessoa fez o processo dela. Exatamente. Cara, eu quero fazer. Não sei se é uma coisa... Olha, eu não sei, assim, questão fisiológica, né? Do ser humano, essas coisas assim. Eu sou meio descrente. Mas, pra natureza, é real. Planta, floresce mesmo, fica mais bonito. E a gente também. Tem uma energia, assim, que a gente fica mais viçosa, mais... Curiosa, curiosa. Porque tem muita... Gente, você já ouviu aquelas histórias que... Quando a pessoa tem um rosto... Tem um amigo da gente que fala com um rosto muito espinha. Ah, eu peguei o absorvem da minha mãe e passei na minha cara. Porque dizem que... Nossa, mal absorvem. Vocês nunca ouviram isso, gente. Não, já ouvi, né, querida? Gente, passa cada coisa na cara pra currar as espinhas. Mas dizem que o sangue também da menstruação é bom pra espinha. Já ouvi isso. Graças a Deus, nunca preteve aquela. Não, mano. Deixa a gente com as espinhas aqui, né? É, eu prefiro. There you go. Yeah. Aê? Aê? Aê?